Música Estamos com hoje aqui o Engenheiro do Ano, o Oscar da Engenharia, promovido e realizado pela Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, que é o berço do conhecimento. E eu tenho a honra e o prazer de receber o acadêmico agraciado Felipe Dittman Mussi. Felipe, a emoção de estar hoje junto com os maiores players da engenharia. Ah, é uma honra, né? Uma honra realmente. Estamos bastante durando a faculdade para isso, agora estamos aqui. Bom, Felipe, como é que foi chegar a esse nível hoje aqui de excelência como acadêmico agraciado? Como foi? Ah, foi bem difícil, na verdade, né? Foram várias madrugadas. Falou muito. É, várias madrugadas estudando. Deixamos de fazer várias coisas para estudar, para conseguir essas notas, mas eu acho que acabava dando a pena, né? Podemos dizer que o futuro do mundo passa pela engenharia? Ah, com certeza, né? É só tu olhar como era a vida há 100 anos atrás, como que é agora, né? Olha a diferença, entendeu? Não tem comparação. Tudo isso passa pelo desenvolvimento tecnológico que teve aí. E tu depende do mundo, depende da engenharia? Desde a hora que acorda, vai almoçar, depende de um engenheiro de alimentação, internet, digitalização, automação, tudo passa pela mão do engenheiro? Com certeza, com certeza. Em todas as áreas possíveis. Parabéns aí a esse Oscar da engenharia, sucesso e vida longa. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado.